A viagem repentina do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos horas antes do término do mandato foi alvo de um pedido de investigação junto ao Tribunal de Contas da União. Igor, explica pra gente quais são os pontos questionados, portanto, junto ao tribunal em relação à viagem do ex-presidente. Olha só, o deputado federal Elias Vaz, ele acionou o Tribunal de Contas da União justificando que Bolsonaro está nos Estados Unidos sendo bancado com dinheiro público. Ele não é mais o presidente do país, viajou num voo da Força Aérea Brasileira ainda enquanto presidente, mas pelo Diário Oficial da União, Bolsonaro deve ficar em Orlando, nos Estados Unidos, pelos próximos 30 dias, ou seja, até o fim de janeiro, e tudo isso ele tem sido bancado com dinheiro público. E aí o deputado questionou como assim o ex-presidente vai ficar de férias gastando dinheiro dos cofres públicos, causando dano ao erário, sendo que essa viagem não é a trabalho, é uma viagem particular. Então ele achou isso bastante estranho e acionou o Tribunal de Contas da União para que o TCU analise essa situação e veja se há alguma ilegalidade ou se cabe punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro por utilizar dinheiro público para fazer uma viagem particular. Até o momento o ex-presidente ainda não se manifestou, a gente sabe que ele tem uma assessoria de comunicação, mas ele geralmente se manifesta pelas redes sociais e até o momento nada foi feito. O Tribunal de Contas da União também não se manifestou ainda sobre esse assunto, mas a gente vai seguir acompanhando, porque acredito que é de interesse público saber para onde está indo o nosso dinheiro, a nossa contribuição e se de fato há uma ilegalidade de Jair Bolsonaro ao ser bancado com cofres públicos, com dinheiro dos cofres públicos, numa viagem particular dele, dos filhos e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Caramba, Noel. Caramba, Noel.